Olá, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês agora uma aplicação interessante do uso da inteligência artificial para evitar o plágio acadêmico. Vocês vão ver ali um diálogo fictício entre um professor e um estudante que está aí fazendo um trabalho acadêmico sobre como usar corretamente a inteligência artificial. Vejam só que interessante. Eu vou colar esse prompt na descrição do vídeo e vocês vão ver como é que esse diálogo vai acontecer. Vou até aumentar aqui o tamanho da letra para vocês verem bem. Pronto. Vejam bem o que está acontecendo. Professor, estou interessado em usar a IA para me auxiliar nos trabalhos acadêmicos, mas tenho algumas preocupações como fazer isso de forma ética. Como posso usar? Dei, professor, né? Essa é uma ótima pergunta. Espera aí que eu vou arrumar aqui. Para que vocês possam ver melhor. Vamos lá, então. Então, o aluno começa com essa pergunta, o professor responde, né? Você pode usar a IA para gerar texto, mas precisa ser transparente sobre isso. Significa que qualquer conteúdo gerado por IA deve ser identificado. Mas se eu escrever um parágrafo, eu tenho que mencionar exatamente, né? A IA é uma ferramenta de suporte, então depende muito do que você usou, né? Então tem essa discussão aqui, ó. E sobre a questão da autoria, a IA pode ser coautora? Essa questão é muito complexa, né? Hoje a IA não pode ser considerada coautora, pois não possui agência ou responsabilidade moral, né? A autoria está intrinsecamente ligada à capacidade de pensamento crítico. Então, pode ser... deve-se ver a IA como assistente, né? Como é que o professor vê a questão do Aitor? Ferramentas como o Aitor levantam sérias questões éticas, né? Elas incentivam a desonestidade acadêmica e permitem que o estudante passe em conteúdo gerado por IA como se fosse inteiramente de sua criação. Isso vai contra os princípios da integridade e transparência, que são fundamentais no ambiente acadêmico. Usar tais ferramentas seria equivalente a tentar enganar o sistema de detecção de plágio, o que é claramente antiético. Isso faz sentido. Quais são as consequências do uso inadequado da IA? As consequências podem ser bastante severas, né? A curto prazo, você pode enfrentar penalidades acadêmicas, como notas baixas até expulsão. A longo prazo, a desonestidade pode afetar sua reputação profissional acadêmica, né? Além disso, confiar excessivamente na IA pode produzir no trabalho acadêmico, pode produzir trabalho acadêmico, pode prejudicar seu próprio desenvolvimento intelectual. Como é que pode garantir o uso da IA de responsável e benéfica? Bom, primeiro é seguir um código de ética, claro, né? Muitas instituições estão desenvolvendo diretrizes específicas para esse fim. Também fala ali que uma boa prática é usar a IA para realizar tarefas repetitivas e para obter insights preliminares, mas sempre validando e aprofundando esses insights com seu próprio trabalho e análise, né? Você pode me dar alguns exemplos de uso da IA de forma ética nas pesquisas? Sim. Imagina que você esteja escrevendo uma revisão de literatura, pode usar a IA para identificar e resumir artigos relevantes, mas você deve ler esses artigos por completo e incorporar suas próprias análises e interpretações. Outro uso é pedir para a IA sugerir estrutura ou tópicos para um artigo, mas então expandir esses tópicos com sua própria pesquisa escrita. Lembre-se que a IA é uma ferramenta que deve complementar o seu trabalho, não substituí-lo. Exatamente é isso. Então, vocês viram ali um diálogo fictício entre o professor e o estudante. Esse é um diálogo que deve acontecer com todo o trabalho de orientação, de TCC, de monografia, dissertação, de mestrado ou doutorado hoje, né? É bem claro, tem que estabelecer bem claro exatamente quais são os limites da aplicação da IA e como o professor vai tolerar ou não esse tipo de utilização. Valeu, espero que tenham gostado e até a próxima!